Eu quase me sinto culpado em ser Um dos seus até fatos de estimação Menina bonita, felina é você Tua garra, tua mãe, a teu alçapão Era uma vez, não vai mais voltar É pena que nem por nós dois o tempo vai esperar Era uma vez, não vai mais voltar É pena que nem por nós dois o tempo vai esperar Menina bonita, felina é você Tua garra, tua mãe, a teu alçapão Um guia definitivo da vida pra quê Um oásis de riscos pra coleção Era uma vez, não vai mais voltar É pena que nem por nós dois o tempo vai esperar Era uma vez, não vai mais voltar É pena que nem por nós dois o tempo vai esperar Hoje mesmo ela quis se esconder Mas não vou lhe tratar com frieza Se tua língua é felina, me feri Sei que foi tua sina Felina, era uma vez, não vai mais voltar É pena que nem por nós dois o tempo vai esperar Era uma vez, não vai mais voltar É pena que nem por nós dois Era uma vez, não vai mais voltar É pena que nem por ela É pena que nem percai É pena que nem por nós dois o tempo vai esperar O que é isso?